Cuidado de brisa, não é qualquer um que brota e tem moral de cria Sem conversinha, então agiliza, compra o que tu quer e despia E eu tô fora da lei, igual Cassius Clay Click, click, boom, mais um que foi de ralo Amor da Slay na garupa da fé Click, click, boom, não aguanta por embala Fora da lei, a mira a lei Click, click, boom, é Glock fazer um strike Fazendo a lei, onde me criei Click, click, boom, é Glock fazer um strike No beta, calla e não aguanta por embala